Pouco movimento hoje, né? Não te preocupa. Semana que vem vai ter bastante gente vindo aqui. Trilegal é o título de capitalização da Aplube, com doação para a pai. E neste domingo tem moto, tem carro e tem até uma caminhonete EcoSport esperando por você. Aproveite! Trilegal! De sua vida! Muito! Vai! Trilegal!